E hoje, nós viemos mostrar pra você a massagem terapêutica na clínica do Reinaldo Guazelli, onde a Juliana Cassimiro atende. Uma combinação de massagem relaxante, pra quem está com dores, nem tanto assim. E massagem que auxilia no tratamento de dores crônicas, como dores na cervical, ombros, lombar e joelho. E depois de muito aperto, ouve essa musiquinha que vai relaxando a gente. A Juliana foi me explicando todos os benefícios da massagem terapêutica. Ela vai fazer o tratamento, aliviando dor, tirando tensões, fibrose. E a gente vai estar trabalhando a fáscia muscular, ponto gatilho, vendo se tem raiz nervosa, se está comprimindo o nervo ou se é só muscular. Então é esse tipo de tratamento. E aí, você também está precisando de uma? A Juliana A Juliana A Juliana A Juliana Amém.